Enfim, a primeira mãe de Sangsei Awakening chega hoje, a mãe do tema A Parte da Chikoruja E como eu estava especulando que seria aí grande chance de ser o próximo Unidade, uma X Embora eu não acreditava que a parte da Chikoruja teria essa alcunha, sim Ela foi lançada hoje no servidor de teste e nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês Do que que a parte da Chikoruja é capaz E também vamos comentar um pouquinho das minhas primeiras impressões ao ver a sua gameplay Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Sangsei Awakening Então acabei de acordar e já estou gravando esse vídeo, né, pra trazer aí o mais rápido possível pra vocês E pra vocês hyparem ou não Estou aqui no canal do Cax, onde ele compartilhou aqui com a gente Quem quiser ver aí o que que o Cax tem a comentar, lembrando que ele fala em espanhol Então dá até pra entender pra quem não manda muito aí do espanhol e tal Mas dá pra entender, segue lá o canal dele Então vamos conferir aqui do que que é capaz Né, a nossa parte da Chikoruja Então pegando aqui pra frente, vamos passar ele Já pegando ela A carta tá bem bonita aqui, né Não parece uma mãe, né, mas enfim Ela tinha uns 20 anos também, né E parou no tempo Então pegar aqui, ela já tá até Bem avançada, já tem várias animações Já tem a animação dela chegando aí O que que eu posso falar aqui do design dela O design dela, ela não parece que está com uma sapuri Então temos uma diferenciação aí Eu não sei se a cor original dela, quem manja aí dos mangás e tal Deixa aí nos comentários pra eu saber Porque uma sapuri é roxo, grafite, preto e tal E aqui tá muito azulado pra mim, pro meu conceito de sapuri Então pode ser quando ela ainda era viva A versão dela viva, beleza Então ela poderá futuramente ter a sua versão sapuri Então é somente uma especulação Não sei se ela vai ter sua versão sapuri Se essa é uma versão sapuri Eu não sei porque ela quando era cavaleiro de Sem constelação, pelo que eu entendi na história dela Talvez eu faça um vídeo Até comentando como que é a história dela aí Pra vocês também Então vamos ver, né Eu posso fazer esse vídeo teste Se tiver visualização Eu posso todo personagem novo Que não seja da saga clássica Eu posso fazer um modo história aqui Pra galera, mas vamos lá Então só essa dúvida minha aí Se é sapuri ou não Mas eu gostei demais dos detalhes O olho aqui na ombreira dela O bracelet dela com escudo, né Grandão, nossa eu achei O design tá muito bonito Parece uma dominatrix com esse negócio aqui Mas enfim E agora vamos ver aqui Mais informações sobre ela Aqui a apresentação dela Parece um báculo da Saori Por isso que eu estou achando Que é quando ela era viva, né Porque ela era, né Protetora lá da Sasha Ou da deusa Atena, enfim Tá muito bonita, brilhando aqui Também como se fosse uma sapuri, né Isso tem em todos os armadores? Não lembro Aí eu mostrei na apresentação aí pra gente Ela tá muito, tá muito estilosa Tá muito estilosa Gostei demais da apresentação dela Os status da parte da... Ela tem um ataque físico quase A, né É um S quase A 2.800 Tem um PV também legal 16.000 Então é uma personagem com alto ataque físico E alto PV Que é uma coisa mais rara Tem uma velocidade mediana, né 300 E tem uns status aqui, ó B e A Então os status dela É de uma unidade AX, né Os status bem acima da média aí Quando a gente pega aí Vários S Então, referente a isso Ela é... Olhando os status Parece que ela vai causar muito dano E vai tancar muito E é... Não sei Referente ao dano Mas vamos conferir aqui O oitavo sentido dela O oitavo sentido dela Cadê aqui? Vai ter essas bonificação aqui Beleza? Ataque, defesa, PV Eu esqueci O que é isso daqui Isso aqui é resistência físico Se eu não me engano Isso aqui é resistência cósmico Se for... Se for é bem da hora, né Resistência a dano aqui No oitavo sentido Mas não lembro se é esse daqui O ícone Referente ao... A casa dela Ela não tem casa O Cacta que ele tentou procurar Não tem a casa Se ela for uma unidade Que é do bem Ela vai entrar no... Na casa do hiato Então a gente vai entrar Numa casa bem ruim Do Lost Canvas Tá bem cheio já O Lost Canvas Eu acho que ela poderá Entrar no hiato Ou se ela for mesmo A parte das vilãs Que ela enfrenta o tema E tal, né Ela poderá entrar Na Duoneiros Antes de irmos para a play Aqui, vamos conferir Do que que ela é capaz Tô aqui com a tradução do Dan E vamos lá Pra vocês entenderem O que que ela vai fazer De mecânicas aqui Onda esmagadora da coruja Noturna É o ataque básico dela Ela vai causar 120% De dano físico a um único alvo E aumenta a taxa de contra-ataque Em 25% Por duas rodadas de ação Causa um dano físico adicional De 120% ao alvo Do duelo E recupera a mesma quantidade De dano Como vida Então você vai usar O ataque básico E ela vai ganhar Uma taxa de contra-ataque Né Então Como se fosse um Shiryu divino Porém O Shiryu divino Tem Não level 5 Né Pra quem não se lembra Deixa eu colocar aqui O Shiryu divino Aqui pra vocês verem Aqui ó Não é esse Shiryu não Esse Shiryu aqui ó O Shiryu divino Ele tem 100% Né De dar contra-ataque No level 5 Mas se for em levels inferiores Ele não é 100% Só que quem já jogou Shiryu aí Manco Que sabe que ele não dá Contra-ataque aqui Em 100% das vezes Então é mais ou menos Igual ao Shiryu divino Mas com uma taxa bem menor O Shiryu já começa Com 50% É isso que ela vai fazer Toda vez que ela Tomar algum ataque Ela vai ter essa chance aí De 25% Ou 50% Né Se ela tiver bufada Duas vezes Para dar contra-ataque Então é isso Beleza E nos level up Vai melhorar o dano E a taxa de contra-ataque Também Embora que tudo é 120% de dano Né Só vai aumentar aí A taxa de contra-ataque Vamos lá A segunda habilidade Confronto Fatal Que representa bastante A luta dela com o tema Né Já que é uma luta No 1x1 mesmo É Tira porrada E garras E unhada Então No caso Ela vai marcar alguém Uma partida Escolhe o inimigo Para um duelo Inevitável do destino Vai durar duas rodadas Aumentando o dano Causado em ambas as partes Em 20% É como se fosse Uma violência diária Mas você não precisa esperar Duas rodadas depois Para a ativação Então E quem tiver no duelo Vai ter um aumento de dano Ok Igual é A violência diária Também Recebe 30% De redução de dano De funk Fora do alvo Do duelo Isso aí já não é Já está melhor Do que a violência diária Você ativou Que ela vai ficar Tancuda Exceto com o cara Que está no duelo Que vai ter Ao invés de redução de dano Aumento de dano Tanto a partida Quanto o alvo do duelo Vai ter o aumento de dano Depois que ambas As unidades Tomam uma ação Eles dão um ataque básico Um ao outro Igual é a violência diária Partida é imune A morte por dano Que não seja O alvo do duelo Então ela vai ter um revive Ainda E quando isso ocorre Imediatamente recupera 20% do seu HP máximo E só pode ativar Uma vez Durante o duelo Aqui deixa uma margem De interpretação Que talvez ela possa Reviver mais de uma vez Na luta Para quando o duelo Estiver em campo Então teríamos que testar Isso aí mais vezes Porque só pode ficar Um duelo Ativo ao mesmo tempo Se você usa Um outro duelo Na rodada 2 Já desmarca O primeiro alvo Que você fez Na rodada 1 Para colocar o novo alvo Da rodada 2 Será que ela vai conseguir Reviver novamente Ou ela pode reviver A cada duas rodadas Isso aí É uma Alternativa legal Para dar uma Sobrevivência Como vocês podem ver Ela está bem Mais tanca Reduce para dano Embora ela tenha Um ataque físico bom Mas ela está mais Para tanque aqui E controle Afinal de contas Ela está controlando Por duas rodadas O inimigo Vamos lá Olho da coruja Noturna É uma passiva Quando uma unidade De inimiga Seleciona a partida Como alvo principal E termina sua ação Então Quando seleciona Ela como alvo principal Você está lá Para selecionar os seis Inimigos Se você selecionar A partida Para tentar eliminar ela Porque você quer Que a sua unidade Saia do duelo Para poder jogar Por exemplo Por exemplo Comoneiros Se quer que comoneiros Use as suas skills Em outros cavaleiros Você vai ser marcado Com essa passiva Aqui Do olho da coruja Noturna Então Vamos lá Quando uma unidade inimiga Seleciona a partida Como alvo Principalmente Termina sua ação Ela usa Olho da coruja Noturna Para contra-atacar Causando 400% De dano físico Olha só Dano aqui Já está Mais ou menos E causa 50% De dano adicional No alvo do confronto Então Ela ainda poderá dar Mais um contra-ataque No alvo Do confronto E aumenta Permanentemente A reflexão De dano Em 5% Até o máximo De 12 camadas Podendo ser acionado Até 5 vezes A cada rodada E não tem limite Aqui Da reflexão De dano Tipo assim Ah, dura 2 rodadas 2, 3 rodadas Inclusive No vídeo anterior Se vocês não viram Eu fiz uma build De reflexão de dano Usando 4 reflex de dano Será que vai rolar Uma build De 5 reflex de dano Então o Odisseus Coloca aí A reflexão de dano Por 2 rodadas O Mist Por 2 rodadas também Porém A Serafina E a Sasha Tem a reflexão de dano Permanente Durante a luta Então será que Vai ser permanente E crescente Igual é a Serafina Que a Serafina Na medida que vai Ativando as suas habilidades Vai Ganhando mais Reflexão de dano Aqui ela Na medida que ela Vai sofrendo ataques Vai aumentando Mais reflexão de dano E pasme Para a equipe inteira Como assim nem Para a equipe inteira Tá falando aqui Que é somente Para a parte daqui Ela vai aumentando Aí em 5% Para cada vez Que ela é Alvo dos inimigos É porque Eu ainda não apresentei A skill 4 Vigia da coruja Partida compartilha 50% Do seu valor De reflexão de dano Com os aliados Limite máximo De até 50% Não sei porque No texto Tá essas duas aqui Né Mas Tá no texto Do que o Dan Traduziu Beleza Acredito eu Quando o inimigo Seleciona uma De nossas unidades Como alvo principal Aqui não é somente A partida A partida Tem 50% De chance De desviar O alvo Do ataque Redirecionando O ataque Como é O yoga dourado Principalmente Quando ele não tem A cruz aí Top Que ele Ele passa Muito mais vergonha A cruz aí Level 1 É tipo o Cassus Mas o Cassus É 100% Então ele vai Redirecionar O ataque Fazer aquela Travada E mudar O alvo Tá certo Toda vez que O seu inimigo Seu aliado Atacar alguém Que não seja A partida E o porquê Que isso é bom Porque ela vai Poder dar o contra-ataque No final da rodada E ainda vai Aumentar As reflexões De dano Da sua equipe Né Então tá bem interessante Essa parte aqui Então vamos lá E fora que ela vai Proteger também Os aliados Fazendo com que Escolha a si mesma Como alvo principal Esse efeito Pode ser acionado No máximo Duas vezes Infelizmente Mas tem luta Que os inimigos Nem conseguem Ativar isso Duas vezes Tem uns times Que misericórdia Quando bem sucedido Parte da E o alvo aliado Desviado Recuperam 20% Do seu HP máximo Olha só Ela ainda vira Uma curandeira Então Olha Pegando aqui Uns times meu Então Ela não A skill 3 Mas do Saga Não redireciona O Hiperus Não redireciona O Kano Redireciona A Serafina Pode redirecionar Depende de qual skill Se for skill Do tornado E o Ayori Direciona Então aqui Temos 3 unidades Para redirecionar E ativar Beleza Essa build Aqui minha Inclusive saiu Essa build Do Ayori Divino Quem não viu O vídeo Do Ayori Divino Dando umas Mitadas nos Duelos Galácticos Quer dizer Essa é uma das duas Builds Que eu usei Duas no vídeo Então essa outra Build aqui Por exemplo Temos aqui O Hiperus Não redireciona Não Serafina Talvez O Neiros Dá para redirecionar E o Zuhiha Também Esse aqui é o vídeo Também Daí o Zuhiha Que eu tenho Aqui no canal E o Milo Então temos aqui Alguns alvos Para ativar Duas vezes Essa próxima Build aqui Minha Tem o Albafka Para redirecionar Não sei se o Albafka Redireciona Também E redireciona O Ayori Beleza Então está vendo Que não é tão fácil Redirecionar O inimigo A minha build De reflexão De dano Dá para ir Redirecionar O Misho Tanats Aqui A partir Desses quatro Finais E por fim Temos mais um Cano Tanats E até o Debaran Para tirar a alma E lembrando Ela não ativa 100% das vezes É 50% Então é legal Que o inimigo Pelo menos Tenha aí Uns 3 4 Para tentar Redirecionar Duas vezes Porque a gente Não vai querer Também Ficar atacando A partida Ou vai ficar Querendo atacar A partida É um pouquinho Complicado Pensar nisso No momento Ou não sei Qual que é A melhor opção Porque a gente Vai querer Eliminar Ela rapidamente Para ela parar De ficar Redirecionando Os ataques Nela Obviamente Contra atacantes Em área Em área Tipo Money Money O Money Não Redireciona Mas o Shura Redireciona Mas fica Menos efetiva Nessa parte Aqui Você já pode Atacar Ela também Mas no geral Cara Eu gostei Do kit dela Eu vi muitos Jogadores No grupo Do Zap Inclusive Link na descrição Quem quiser Participar Não achando Ela interessante Eu achei Ela interessante Porque Primeiro Ela aumenta A reflexão De dano Permanentemente Da sua equipe Então Querendo ou não Ela está Aumentando O dano Da sua equipe E reflexão De dano Contra builds Que não tem curandeiro Com builds Que tem um Albafka Por exemplo Que o inimigo Não consegue Se curar Da reflexão De dano É muito OP Principalmente Contra atacantes Em área Quem viu O vídeo Da reflexão De dano Sabe Que os caras Viram Literalmente Choneiros Choro Sapo Não Choro Divino Quem mais Que sofre Aqui Tanatos Também sofre Muito Saca Tem vários Personagens Hoje no meta Que sofrem Demais Com a reflexão De dano Se você Ficar Aumentando Demais A reflexão De dano Igual é Nessa build Aqui Eles atacam Eles falecem Os únicos Que sobrevivem Bem aqui No meta É o Cannon E a Lone Que é Alvo único Mas quem Ataca em área Está sofrendo Demais Com essa Reflexão De dano E ela vai Vim Para reforçar Essa estratégia Também Mas de uma Maneira Diferente De uma Maneira Mais defensiva De proteção Da sua equipe O dano Realmente O dano dela Aparentemente Não parece ser Ainda Grandes coisas Vamos agora No vídeo No vídeo Para vocês Darem Uma conferida Mas se Ficarem Curiosos Em ver A build Da Iso Rirra Também Eu sempre Estou jogando Com ela Também Vou deixar Nos cards E bora Então O que Você vai Fazer Com a Pártida Guardar 1 de energia Para ela Marcar O alvo Como se Fosse A violência De Ares Marcou O alvo É 100% Isso é bem Legal E ela Deu um Ataque Tá vendo Ela Direcionou Um Ativou Só um Duelo E curou Ah não Ela Curou Não Foi selecionado Kiki Não sei Por que Foi selecionado Kiki Porque Era para Atacar Ela Mas Ela curou Então Isso aí É bem Interessante No final Da rodada Tem uma Chance De Dar Uns Contra Ataque Aqui Ela está Bugada Assim No Servidor De teste Ela está Demorando A ativar Aí ela Deu um Contra Ataque No final Da rodada Eu vou Colocar Agora Vezes Dois Porque Como vocês Puderam Ver Demora Para caramba Então Vou lá Aqui é os Buffs Dela Acho que É da Reflexão De dano Ela ativou O ataque Deu um Ataque Basico Não está Escrito Isso No texto Ela vai Dar Um Ataque Depois Então Redirecionou Recuperou Vida E Recuperou Vida Dela Também E Ela já Tá Com Cinco Aqui Tá Vendo Que Tá Demorando Pra Caramba Até No Vezes Cinco A Regirecionou Recuperou Vida De novo E Aumentando A Reflexão De Dano Na Equipe Atacou Aqui Um Alvo As Vezes Pelo Que Eu Estou Entendendo Ela Dá O Contra Ataque Ou Depois Que O No Final Rodado No Final Rodado Não Está Aparecendo Isso Sendo Ativado Aí Deu Ataque Aqui Que Não Tá No Text Viu Ela Deu Ataque Aqui E Depois Atacou Quem Tá Marcado Com O Olho Então E Ela Vai Ter O Buff Do Contra Ataque Também Lembra Que Ela Tem Que Usar O Ataque Básico Para Buffar O Contra Ataque Ativou Aqui No Último Que É 50% De Chance Ou É 10 Sei Lá E Deu Um Contra Ataque Ali Tá Vendo Porque Às Vezes Ela Vai Em Cima Do Inimigo Para Dar Um Contra Ataque Às Vezes Só Estoura Um Dano Eu Não Sei Qual Que É A Mecânica Dela Dar Esse Tipo De Dano Qual Que A Diferença De Quando Estoura De Quando Ela Pula Em Cima Do Inimigo Mas A A Entendeu Que Ela Tá Dando Um Contra Ataque Aí Acabou Aqui O Olho Mas Ela Ainda Continua Redirecionando Os Aliados Redirecionando Os Ataques Para Ela Mesmo Que Não Tenham O Olho Marcado Ela Deu Um Outro Ataque Ali Então Mesmo Que Bastante Das Rodadas Ainda Ela Poderá Jogar Então Tá Bem Legal Aqui Ela Vai Fazer O Teste Com Yoga Dourado Marcou Já Deu Ataque Com Yoga Dourado Fica Da Hora Que Ela Vai Ganhando C Plus Buff Também Aqui Eu Tô Querendo Rodar A Tela E Mesmo Assim Com Yoga Dourado Eu Não Sei Quando Que Ela Vai Ativar A Cura Dela Ou Não Com Yoga Dourado Aí Deu Ataque Depois Deu Ataque No Outro Ela É Muito Simples De Gameplay É Muito Simples Ela Causando Reflexão De Dano No Inimigo Ela Vai Nossa Ela Vai Comodar Muito É Com O Odisseus Né Hoje No Meta Serafina Tem Que Ficar Ativando A Corrente Nem Sempre A Corrente Mas Com O Seus Acho Que Ela Vai Comodar Demais Por Caus Da Reflexão De Dano E Com As As Se Colocar Esse Trio Vai Ficar Top Se Você Quiser Fortalecer O Misty Na Minha Build De 4 Reflexão De Dano Talvez Tira Tira Seraphina Para Colocar Ela Mas Dá Para Usar 5 Vai Rolar No Build De Full Reflexão A gente Coloca O Shion Sapuri Aí Fica Full Reflexão E Por Fim Ele Colocou Aqui Com Artemis Artemis Pelo Menos Vai Dar A Vantagem Do De Dar Dois Ataques Básicos Na Na Rodada Dois Mas Eu Achei Ela Muito Mais Interessante Com A Ataques Mas Se Está Atacando Ela Aí Com A Sasha Vai Fortalecer Ainda Mais Ela Usar O Ataque Básico E Aumentar Ainda Mais A Taxa De Contra Ataque Dela Se For Acumulativo Aí Eu Acho Que Com A Sasha Ela Vai Conseguir Chegar A 75% Ou 100% Que Ela Vai Dar Su 100% Né Então Chegou Aí No 100% Então Esse É Um Teste Que Eu Vou Fazer Na Próxima Quarta Feira Com Vocês Também Que O Cax Aqui Não Testou Partida De Coruja Eu Achei Que Ela Temos Interações Legal Com A Sasha Com O Shun Divino Ó OP Demais Com Shun Divino Ficar Dentro Do Escudo Do Shiryu Também Isso Vai Ficar OP Demais Com Yoga Dourado Eu Não Sei E Ela Está Lembrando Também O Shiryu E Cassius Que Fazem Essa Parte De Proteger O Aliado Então Quem Já Testou Ou Pensou Em Algum Combo Do Shiryu De Cassius Pô É Agora Você Vai Poder Usar Essa Estratégia Para Uma Classe EX No PVP Porque O Shiryu Cassius A A gente Sabe Que Não É Tão Legal Assim No PVP Beleza Então É Isso Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Essa É A Partida De Coruja Eu Gostei Da Mecânica Dela É Mais Uma Mecânica Inovadora Não Parece Com Nenhuma Outra Unidade No Meta Até Tem Um Regerecionamento Que Lembra O Yoga Dourado O Cassius Que Ninguém Conta E O Shiryu Que Ninguém Conta Lembra Mas Ela Tem Essa Estratégia Da Reflexão De Dano Essa Estratégia Dos Contra Ataques Que Ela Pode Causar Um Dano Pontual E O Yoga Dourado Não É Tão Meta Assim Mas Enfim Ela Não Parece Uma Unidade Cara Ela Não Desbloqueia Nenhum Efeito Extra Na Se ela Vai Sair Caro Não Vou Pensar Aqui Em Algumas Builds De Médio Custo Alto Custo Recomendado Para Vocês E Eu Gostaria Agora É Saber Do Que Vocês Acharam Da Parte De Coruja É Realmente Ela Não Chama Tanta Atenção Igual É Uma Serafina Igual É O Moneiros Quando Eu Vi A Primeira Vez Mas Eu Gostei Não Achei Estranho Estranho Só Por Ela Ser Uma EX Mas Teria Que Ser Uma EX De Qualquer Jeito Né Galera Mas Quem Não Achou Ela OP Também Pô Vai Poder Economizar Bastante Livros Porque O Afrodite Divino Vem Aí Mas É Isso Vou Ficando Por Aqui E A gente Se Vê No Próximo Vídeo Quem Sabe O Vídeo De Da História Da Partida De Coruja Gostaria De Saber A Opinião De Mais Jogadores E Também Quem Não Conhece O Canal Ou Não Foi Recomendado Pelo Youtube Fique Ciente Que A Partida Já Está De Novos Valeu E Fui